Fala galerinha do canal Mãos da Horta, tudo bem com vocês? Eu sou o William e hoje eu vou mostrar pra vocês o manjericão Um dos problemas do manjericão Aqui é aquele manjericão em vaso Tá pequeno, num vasinho pequeno Já colhi bastante manjericão aqui dessa planta Mas uma coisa que chama atenção e eu vejo muita gente desesperada na internet, reclamando É sobre isso aqui O que são essas manchas aqui no manjericão? Isso daqui pessoal é a larva minadora E a partir do momento que sua planta está infestada com ela Ela vai sugando os nutrientes da sua planta E aos poucos ela vai morrendo Aqui tinha bastante folha infestada e eu fui retirando as folhas E agora ficou algumas aqui O que você tem que fazer? Como aqui eu não uso nenhum tipo de repelente, de coisa, óleo de nin Não uso nada Eu só faço a retirada dessas folhas aqui Simplesmente a retirada Você tem que retirar e descartar no lixo, tá? Tem que colocar direto no lixo Tanto que se você abrir aqui a folhinha você vai encontrar a larva aqui Que é uma larvinha colocada ou pela mariposa ou pela mosca Então você vai retirando essas folhas aqui Ela vai sugando a ceiva E vai estragando suas folhinhas, sua planta Então, ó Como eu não uso nada Eu vou só retirando as folhinhas Retiro todas as folhas Olha só uma folhinha bem pequena aqui, ó Tá vendo, ó? Faço a retirada de todas elas E não aplico nenhum tipo de produto Não precisa ficar desesperado Pois isso aqui é normal São os insetos É aquela mariposinha bonitinha É aquela mosca Aqui, ó Tem algumas sementes de manjericão Aqui é o manjericão italiano Que é aquele grandão ali, ó Vou até mostrar aqui, ó Foi plantado também a partir de sementes Esse daqui, tá vendo, ó E tá super grande, ó Pra fazer um molho pesto aqui É maravilhoso, hein Ó O tamanho que tá ele também Tava infestado aqui, ó Tinha muitas folhinhas com a larva minadora E aí o que que eu fiz? Retirei todas Retirei e tá aqui, ó Muito bonito A única coisa que eu usaria pra repelir a mosquinha e a mariposa É aquela folhinha amarela Até mostrei uma vez como fazer Que é uma folhinha amarela que acaba grudando ali os insetos, né E você diminui bastante os mosquitos As moscas, as mariposas E com isso Contamina menos folhas aí Então é isso aí, galera Sem desespero, não precisa se preocupar Muito fácil Um abraço a todos e até o próximo vídeo